Oi pessoal, bom dia. Bom dia não, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é... que dia que é hoje, gente? Hoje é 27 de julho, segundo ano, tá? E eu vou agora preparar um brownie para o meu copo da felicidade, que acabou, e eu vou fazer mais, tá bom? Então, bora lá, é bem simples e os créditos vão para a Lili Doce, tá? Aqui do YouTube, porque eu nunca conseguia fazer o brownie e, graças a Deus, ela chegou e aí mandou a receitinha e top, tá bom? Gente, vocês vão precisar aqui, ó, de três ovos. Gente, tá ruim para mostrar, só isso. Pera aí. Três ovos, tá bom? Três ovos grandes. Vamos colocar aqui, peneirar. 200 ml de açúcar refinado, tá? 200 ml, cadê? 200 ml de açúcar refinado. Peneirado aqui, ó. Joga aqui no ovinho. Aí, gente, vai sobrar esses grãozinhos, eu jogo fora, tá bom? Ou eu coloco para usar novamente no café, não é verdade? Aí, se você tiver um fuê, você vai misturar com o fuê. O fuê é esse aqui, tá bom? Se a gente falar nisso, eu não sei, eu não mostrei ainda, ó, minha tatuagem. Olha só. Tem um fuêzinho aqui. Né? Eu amei, gente. Fiz tem o quê? Uma semana, mais ou menos. Aí, vocês misturam, ó. Pessoal, agora, depois de bem mistido, a gente vai derreter 200 gramas de chocolate. Gente, chocolate em barra, né? Não se prendam a chocolates. Por quê? Pode ser tanto com chocolate nobre, quanto com cobertura de boa qualidade, tá, gente? Eu não tô falando de, de, como é que é o nome? Daquelas, é, chocolate confeiteiro, não, sabe? Acho que é isso. Aqueles lá, não, tá? Tô falando de uma boa qualidade, uma boa marca, tá bom, gente? É, todos os dois dá certo. Não se prendam a isso, ok? Vou derreter. 30 e 30 segundos. Derreteu, vem aqui e vou colocar três colheres de manteiga. Mesma coisa, margarina ou manteiga. Não se prendam a isso, tá ok? Todos os dois dá muito certo, super certo, tá bom? Só um minutinho, gente, que eu vou derreter e já volto. Pessoal, depois dele derretidinho, ó. 30 e 30 segundos. Mexe, volta, tá bom? Acho que eu coloquei umas duas vezes só, que é pouquinho. São 200 gramas, tá? É, você vem e coloca a sua manteiga ou margarina, três pés. Ok? Agora você vai misturar. Vai fazer, ó, você vai misturar. Ou, gente, ou você pode também, se não tiver micro-ondas, derreter banho-maria, tá? E misturar depois. Ou pode colocar também a manteiga, gente, mas eu prefiro assim, tá, gente? Depois dele sai do micro-ondas e ele tá quentinho, você coloca a manteiga e mistura, tá bom? Vai virar tipo uma ganache, ó, bem grossa. Mistura bem. Aí, pessoal, depois de ele ficar assim, ó, tipo uma ganache, olha só, bem grossinho, né? Eu vou virar ele aqui na minha misturinha de ovo com... Pessoal, depois que eu coloquei, ó, eu misturei os dois, tá vendo? Aí, fica assim, tipo uma... parece, né? Ó. Olha só, e aqui, gente, é cacau, 200 ml de cacau, 50%, tá ok? Aí, peraí, 200 ml, tá vendo? Eu uso da Melkin, tá? Mas você pode usar a marca que você quiser e não interfere em nada. Tá, joia? Ah, eu esqueci de comentar. O chocolate... Gente, era pra eu me ter peneirado, né, meu Deus? Eu gosto de tudo peneirar. O chocolate eu uso meia massa, tá bom, gente? Pessoal, farinha de trigo, 200 ml também, tá bom? Peneirado aqui também, ó. Pessoal, aí uma pitada de sal, tá bom? E agora é só misturar. Pessoal, agora, ó, com a forma, eu coloquei somente o papel manteiga. Meu forno tá pré-aquecido a 180 graus. E aqui, ó, olha essa massa, que maravilhosa. Tá vendo, ó? Ó, linda, né? Olha, firme assim. Não vai fermento, tá bom, gente? E agora é só virar aqui de 25 a 30 minutos no forno, tá ok? Mas vocês têm que ficar de olho no forno de vocês, tá bom? Pessoal, acabou de sair do forno, tá muito quente. Gente, eu tirei um pedaço pra vocês verem. E, gente, falar uma coisa com vocês. O forno interfere um pouco, tá? O meu forno de dentro de casa, ele não fica com a casquinha bonita por fora. Mas fica muito macio por dentro. Molhadinho do mesmo jeito, não muda nada. Acontece que o meu forno industrial, ele dá uma casquinha mais, é, digo, profissional, né? Mas vai de forno pra forno. Esse meu forno, ele não tá muito bom de dentro de casa. Por isso, tá bom? Então, eu vou fazer um pedaço, tá bom?